É hora de começarmos mais um circuito mato-grossense, ensaio sagrado, o palco da vez, aqui, Sorriso Mato Grosso Brasil, a capital nacional do agronegócio, apresenta. Depois de dois anos sem grandes eventos devido a pandemia, Sorriso cedia entre os dias 11 e 14 de maio a Exporriso 2022 com novidades, portões abertos e entrada gratuita em todas as noites com shows nacionais no CTG Recordando os Pagos. Aproveitando a presença de público, a Secretaria de Assistência Social de Sorriso, em parceria com entidades do município, realiza a Expo do Bem com o ingresso solidário, que será a doação de um quilo de alimento não perecível ou de um kit de limpeza. É uma Expo do Bem, onde as pessoas poderão, já que vai ser uma entrada gratuita, elas poderem também ajudar entidades. Haja visto que Sorriso tem várias entidades e eu sempre falo que se não fossem essas entidades trabalhando as famílias, o município sozinho não iria conseguir atender a todo mundo. Então são entidades sérias que estão trabalhando muito, que estão ajudando o município na construção, junto com as pessoas, as famílias, atendendo as famílias. Então você que vai para a exposição, já que é um presente para o município de Sorriso, sendo gratuitamente a entrada, com shows maravilhosos, faça uma doação para essas entidades. Tudo que for arrecadado será entregue diretamente para as entidades filantrópicas do município. Tanto que a arrecadação dos produtos estará sob responsabilidade direta das entidades. No momento eu represento todas as entidades, em torno de, são mais ou menos 10 entidades, que trabalham com famílias em vulnerabilidade social, alguns com a demanda de crianças e adolescentes e outros com adultos. Então nós vamos nos distribuir entre algumas entidades, são quatro noites de esporriso, e nós vamos nos dividir para estarmos recebendo, fazendo a coleta desse alimento, e depois, num determinado momento, nós vamos fazer a distribuição por igual para todos. No dia 11, o palco da Esporriso recebe o Prata da Casa Gabriel Marcolan, que fará a abertura do evento, e na sequência o DJ Alok segue no comando da festa. Na quinta-feira o show será da dupla Zeneto Cristiano, e no dia 13, quando o Sorriso comemora 36 anos de emancipação, quem assume o microfone é Gustavo Mioto. A festa será encerrada no dia 14, com os barões da pisadinha. Além dos shows, a festa também contará com o rodeio. Menino da Paraí, A festa será encerrada no seu trabalho! Vamos fazer o sorriso de chocos! Cuos ovens da Gimélia! E aí A CIDADE NO BRASIL